Salve galera, começando mais um vídeo, eu sou brasileiro, eu moro no Japão e você está no canal do Zuzoyama Ó, tô desse jeito aqui que a gente vai fazer as compras Eu vou sair assim só pra ver a reação da minha mulher, mano Só pra ver a cara que ela vai fazer, então vocês acompanhem aí Lógico que eu não vou assim no shopping, né? Fazer a compra, mas é só pra sair ali Vocês vão ver a cara que ela vai fazer, mano Então acompanhem aí, tá esperando lá no carro, lá, mano Quer ver? Eita! Vamos ver, vamos ver qual vai ser a reação dela Acompanha com a gente, vem comigo Bora, olha lá, tá lá no carro, olha lá Vai ser, quer ver só, vai ser a pernação Bora, bora, vamos que vamos Tá, mãe Né, chão, deixa eu ver Né, chão, deixa eu ver Paz, 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 pote, paz Né, chão, já moké Vá lá, fazendo nenhuma compra, mozada E aí a开원 eu vou pra E aí, 어머니까 E aí, tá pra me CZ, tô indo e a cinza, vocês vão tirar A gente vai pegar as coca, gracias É, oprounded assim E aí, tchau Vamos comprar esse trem aqui para o moleque Tem mais coisa aqui Olha isso aqui, top né Fechou? Top demais Olha por aí né, olha velho Olha, tem até moto aqui Da hora É isso aí galera, estamos de volta Fizemos as compras, não dá para filmar lá porque a música rola solta Só que assim, eu não sei onde que eu deixei o carro Eita, onde foi que eu deixei o carro agora hein Quero ver eu achar esse carro Será que foi lá para cima? Acho que foi lá para cima Então a gente vai ter que voltar E vamos que vamos Nós Ainda a pouco nós achamos esse carro aí Olha aí galera, já acabei uma compra Agora vou fazer um rolezão aqui O moleque quer dar um rolê de magrela Levar ele para passear Ainda vem da casa do meu sogro E vamos fazer um rolezão aí né mano Eita, os caras vão construir alguma coisa aqui hein Caramba E o que é isso aqui velho Será que acharam alguma coisa aqui? Tá ligado quando os caras estão escavando Acham alguma coisa antiga Será? Será que é assim? Será que é aqui? Acho que não né Você tá doido mano ó Fazendo uma escavação pré-histórica aqui Aí ó, tem até a barraquinha aqui velho Agora é louco hein Não sei o que que é Mas deixa quieto Vambora Vamos ver onde que esse moleque tá indo hein Bora Olha aí né Olha essa arruela Onde você vai? Não aguardei com nós Né Olha agora né Ixi Biscretona dele aí Essa aqui era a bicicleta da Da prima Aí a prima deu pra ele Vambora Bração Daora né Daora né Pô, eu gasto até maior grana hoje Você tá doido Ó Tratorzão aí Que cadeira Daora né Onde o meu sogro mora aqui também é bem interiorzão Ó, não tem nada aqui perto né Só arrozal Aqui é do lado aqui Aqui é a linha de trem Passa o trem aqui Acho que uma e uma hora só Bem sossegado lugarzão Tranquilo E é daora o solzão Apesar de tá bem frio O solzão tá trincando ali mano Chique no último Vamos ver até lá da frente lá Ué, aonde que ele vai? Só vai virar aqui Vai virar aqui mano Vambora Ó Aí ó Interiorzão Tem um monte de Arrozal aqui Só uma casa ali no meio Esse é o interiorzão do Japão É assim também ó Lá pra lá também ó Esse lugar cegadão né Pra morar Tranquilo Onde a paz reina Né Tranquilidade total Vai cair no arrozal hein Bicho é bração demais Eita Ah, solte aí canai Caí nesse buraco aí Você vai ver só Eu dou risada velho Não tô nem aí mano Olha o capacetão dele ó Olha o capacetão dele ó Eita É caramba Olha o pinicão que ele usa aí ó Na cabeça né Tá vendo? Segurança em primeiro lugar né velho É isso aí Esse cara tá Cansou? Atsui, tá com calor mano? Não pode dar medo aí Não pode não mano Hã? O calor vai desabotar na blusa Eita Olha a cara do Zé Ruelo ó Hã? Boa noite. Boa noite. Eita Moleque Vai embora Pra frente Vambora Ó, casona aí, deve ser fazendeiro Aí galera, ó Sabia que esse motor aqui Sabe o que é esse motor aqui? Esse motor aqui é um aquecedor Cara Aqui certeza que aqui era Tem Torhouse que fala, né É estufa Tá ligado? Aquecedor de estufa Aí ó, as ferragens tá tudo aqui, ó Aquele motorzão ali Era pra esquentar, pra esquentar a estufa Lá vale uma grana, mano É crozeno, se eu não me engano Pagou mó caro Vai pro lixo, tá ligado? Da hora, né? Você tá doido Aí ó A barraquinha branca Caramba, eu queria saber O que os caras tão fazendo aqui, mano Escavação, né Deve ter achado aí alguma coisa aí Sei lá, dos antepassados Samurai Ouro Prata É nada, velho Esse cara é tatu, mano Esse cara tá só com a vulcânia ali Você tá doido? Vambora, mano Bora, bora, bora Vamo que vamo Ó, Zé Ruela Tem que parar aqui, hein Tomare, tomare Stop, stop, stop Passar direto Esse Zé Ruela Tanto kakunichi te, ó Tanto kakunichi te, cara, né? Agora pra fazer a, né? Olhar a direita, esquerda E aí sim Bora Vamo que vamo Isso aí, galera, ó Finalizar o vídeo por aqui Valeu pelo acesso Tamo junto E é nóis Com um vídeo bem curto Você viu aí o vestido de papai noel Mulher endoidou Ficou braba pra caramba E vamos ver aí Se no No Natal a gente faz uma live aí Beleza? Se eu não conseguir fazer uma live aí Feliz Natal aí Antecipado aí Pra todos vocês aí Que Acompanham o canal do Zuzoyama Tamo junto É nóis Não esqueça aí De se inscrever aí Se você não é inscrito Tá? Porque A gente sempre tá postando Vídeo novo Sempre conteúdo aí Diferenciado aí Pra vocês Porque vocês merecem Beleza? Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau Tchau Fui Adeu Aê moçada Chegamos debaixo Em cima da ponte Aqui Olha Aguinha limpinha Suja pra caramba Mas é limpo Não sei se vocês vão entender Aqui né Tá Aí A Magrela tá falando que não vai cair aqui, vai derrubar a câmera aqui, não derruba não, aí ó, é a hora né, risão aí tranquilo, vou finalizando por aqui, é nós galera, vamos que vamos, já tá esse ano aí, tá se findando, começando mais um ano né, daqui uns dias, e é isso aí mano, vamos daquele jeitão né, ventão tá forte, só ouve o barulho do vento aí, mas é isso aí, não tem o que fazer não, é nóis mano, vamos embora, vamos embora, feliz ano novo pra vocês aí, feliz ano novo nada né, feliz natal primeiro, hi hi